Vamos cuidar da nossa saúde mental e emocional. Assim, podemos ter mais equilíbrio e qualidade de vida. O Janeiro Branco alerta! Transtornos de ansiedade e depressão atormentam muitas pessoas. E com a pandemia, esse número só aumenta. Conheça mais sobre terapia e cuidados com a saúde mental. Não deixe que a falta de informação vire preconceito. Informe-se, peça ajuda, cuide da sua mente e da sua vida. A TV Assembleia apoia o Janeiro Branco.